Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, aqui, muitas pessoas estão querendo comprar essa peça. Então, eu vou colocar essa peça à venda no mercado livre. Então, vocês podem ir lá e comprar essa peça. E eu vou estar vendendo somente essa peça de rebaixo, que tem a regulagem, que é uma peça com amplo campo de visão. E vai junto com esse kit de pontas diamantadas. Que todo mundo está querendo também. Então, eu vou colocar esse kit junto e vai estar lá no site. Então, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo, pra vocês irem lá, quem quiser comprar, quem quiser adquirir esse kit. Com a peça que eu fiz e com o kit de 30 pontas diamantadas, que eu uso aqui nos vídeos, pra fazer os meus trabalhos. Então, aí, está no valor de R$80,00. Quem quiser adquirir, pode ir lá. Então, é isso. Então, eu vou estar colocando essa peça, que é de 100mm, para o cano de 100mm, mais o kit de 30 pontas diamantadas. Pra quem quiser adquirir, é só ir lá e comprar. Então, é um super kit pra você que está começando, ou que já é profissional, com uma peça muito bacana, que eu desenvolvi, que eu criei. Então, vai lá e adquire já a sua. Então, vai lá e adquire já a sua.